Não vai perder esse brasil, tá? Amor! Oi vida! E aí, como é que foi lá? Ah, foi tudo bem, foi tudo ótimo Já fiz o choval, tudo Foi a última ultrassom Como é que tá? Tá tudo bem Tá bem rapaz, tá? Já tá quanto falta, há quantos dias? Ah, diz que qualquer hora é hora Pode, qualquer momento pode nascer Cuidado pra essa bolsa não estourar, mano Isso Cuidado Tá tudo certinho aí, tu tá vendo? O coração tá batendo, tá tudo certinho aí Porque a gente tem que ver logo o nome, logo Tem que ver logo o nome, logo É, tu acha o que? Tu acha que bota o Zezinho? Zezinho? Zezinho fica bom então E o Zezinho é dele? É teu pai? É meu pai É, Zezinho Junior Zezinho Junior Isso, pode ser, tá certo Tá vendo aí tudo certinho Tá tudo certo Aguarda, aguarda tudo lá dentro Bota dentro e guarda a roupa Tá, tá bom, continua assistindo o teu jogo E Fátima, deixa eu te falar uma coisa, nega Tô negando pra Ricardo aqui Mas ele não tá aparecendo O que é que eu vou fazer? Vou lá, né, nega? Que ela não é melhor do que eu, né? Essa guerra eu não perdi ainda não, fia Oxe, meu mega ré tá aqui, fia Tive que fazer uma trança Sem relaxamento, sem nada Entendeu? E ele só socado com ela Deve ser porque chegou a semana de parir Mas não tem nada não Eu vou chegar lá pedindo um quilo de açúcar Tu vai ver Depois eu te mando a mensagem aqui Dizendo como foi lá Oh, graças a Deus Oh, graças a Deus Quase saio Vamos embora E aí Oi Ô, Ricardo, tudo bom? É, fia, deixa eu te falar uma coisa Vamos aí É, tu tem como dar um punhadinho de açúcar Que na casa acabou Não tem não Um café Não tem não Não tem não? Ô, menina Vê aí se tu acha alguma coisa que eu boto aqui Que eu tô sem nada lá de carro Só tá só o vento e o tempo Bota alguma coisa em mim no salvo É, porque a gente não pode ser nada É verdade Tu que é evangélica, né? Meu amor A gente deu uma pergunta A gente deu uma pergunta Deu um jeito Deu um jeito de aparecer lá hoje Deu um jeito Problema seja o seu dinheiro Pra essa imigrinha você tem É isso É o que que você tá conversando com ele aí? Quem? Eu sou até muda pra esse ser Eu sou até muda Eu não falo com ele Eu não falo com ela, mano Eu não quero mesmo com esse ser ser Luiz Eu não tô aqui Sabe o que eu vou te dar aqui? O seu troço Pra ter uma dança Pra ter uma dança É inveja 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 de que? O que tu quer é acabar com o meu relacionamento com o meu marido É isso que tu quer Porque tu... Tu tiver vergonha vem na minha porta Me pedir as coisas Pra começar isso aqui é de aluguel Isso aqui é de manhã Não me bota pra fora porque eu não quero Não importa Mas ele paga Ele paga Ele trabalha com isso Ele paga, né? Então tá com dinheiro, né? Tá Tá, né? Tá com dinheiro Tá Não tem nada né Você acha que eu vou fazer minha outração com a mocha? Outração, né? Deixa eu ver Quanto mês está Tu babar de quando Tu babar de quando Esse mês ainda Qualquer hora Pera, deixa eu ver quando foi essa outração Deixa eu ver Ó Ó Só valores Pois é, ele tem que arcar com tudo Isso Pai uma conta de luz, meu Flore Pai uma conta de chuta chegando a feira aí, viu? Pronto Tá bom Não Não tem nada não Vou te esperar lá em casa Tá Mas ó Depois de falar comigo Porque quando eu estiver sozinha Eu venho aqui conversar contigo Porque assim não tem como ficar não Desse jeito Não tem como ficar Pois é Então sai 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 Vai no monenêzinho Cuidado com o monenêzinho É, vai alisando a barriga do teu filhinho, viu? Deixa pra lá Vai embora Tchau, viu filho Tá invejosa Eu tenho que ir na rua comprar as fraldas, viu? Fazer o que, amor? Comprar logo as fraldas, logo, né? Pra deixar aqui, né? É, eu vou te deixar guardado logo Tá, tá certo Vai lá Deu muito não, viu? É só comprar um negócio de as fraldas e a volta Tá Eu vou dar o dele A melhor hora eu dou o dele Dou uma surra nele de quentum Um capim santo que não fala nada Moleque O que é que você quer aqui? O que é que você dá sorte que tu fica querida de moinha? Tô fazendo o que lá, pelo amor de Deus Eu fui lá? Eu te mando trezentas mensagens e você me bloqueou Ô, e se minha moleque ficava achando no meu celular? Ah, cara Ai, viu? A tua sorte A tua sorte A tua sorte Tu só quer dinheiro, só quer dinheiro Tu quer me ensinar o mandeiro Quem? E a miséria do meu cabelo Eu faço como? Como é que eu faço com isso aqui? Como é que eu fico com isso aqui? O que foi, nega? O que é? Com minha planta Que eu discuto com ela Tá vendo que eu tenho que passar? Eu não posso nem gritar na minha raia Eu não aguento pagar bancadura de mulher não Não aguento mais com isso não Bolo, né? Ele gosta de bolo, né? Você gosta de bolo É bolo que ele gosta, né? Ele entregou o celular todo na minha mão Olha, eu tenho precisão de passar por isso Mentira, né? É Não tem nada não Eu vou até apertar a minha sala de mega ré, nega Pois é, nega Aproveitar que o teu tá com dinheiro Vê se o meu tá também Que se tem pra tu, tem que ter pra mim Mas eu vou te ver aqui e te vou cuidar Vai, minha filha, cuida Tá pela hora de parir, não tá não, nega? Quando ela descer vai parir, você vai ficar comigo Aqui em casa que ela vai ficar manhofa Viu? Antes pra me dar um sim, e você? Mas você não vai apanhar Ê, nega Vai parir que isso é dia 13, né, seu parto? Pois é, você descendo pra enfermaria E eu barrendo sua casa Você vai ver o que você vai passar comigo Não é o gostoso, né? Pra ela Porque é que eu tô com a estelinha É pra ela, né? Aí eu tô com a estelinha Pra você botar minhas unhas, ó Pois é, que você gosta disso Aqui em casa hoje você não dorme Coma, beba e jante na casa dela Suma da minha falta E na hora de constar Você não consta De nada Eu tô falando da Thaísson